Falei pessoal, tudo bem? Aqui agora aquele teste que eu falei que eu ia fazer aqui na garagem do meu prédio que... vamos ver mais ou menos como é a potência aqui da lanterna eu não consigo ver absolutamente nada aqui na garagem, só consigo ver os... os... alarmes, aquelas luzes de alarme piscando e vou ligar a lanterna aqui com ela totalmente fechada aqui ó, tenho dois carros ali no fundo ó, a lanterna aqui na minha mão, vou mostrar aqui que fica melhor pra vocês verem ó, os carros lá, lá no fundo é um Civic você consegue ver o seguinte, se eu fechar aqui ó, o foco eu consigo enxergar melhor lá de longe a câmera aqui não consegue focar tão bem mas ó, eu consigo enxergar bem, tem... umas tralhas que tem ali aí se eu abro um pouco o foco dele ó, ali no fundo do Corolla ali a gente aí consegue enxergar uma lata, tá vendo? jogado no chão pra algum porco ali ó claro que no celular vocês não vão conseguir ver tão bem quanto eu tô vendo, né? mas, aqui ó, por exemplo, aqui é uma fralhazinha do vizinho de garagem e se eu desligo a luz não enxergo absolutamente nada liguei agora a segunda, que é um pouco mais fraca vendo a mesma coisa pra lá, ó e a terceira, que é ainda mais fraca, que tá bem fraquinha tanto que o celular nem consegue focalizar tão bem e pisco e é só essa e novamente depois na potência mais forte vou mirar um pouquinho pro lado aqui, ó tá vendo como você consegue enxergar nada? aqui, ó ou seja, sua lanterna ilumina bem pra caramba